Fala pessoal, sou o Bruno Henrique do canal Viagens Looping, estou aqui mais uma vez trazendo notícias, dicas importantes sobre visto, turismo, viagem e etc. Antes de qualquer coisa eu quero agradecer muito a galera que tem se inscrito no canal, o pessoal que tem deixado o like e compartilhado o vídeo. Muito legal, muito obrigado, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma notícia que saiu muito boa, quentíssima, tá? E vem contra o que muita gente vem falando aí no mundo dos vistos, digamos assim. O que acontece? Um escritório chamado AG Immigration lá de Washington, nos Estados Unidos, fez um levantamento junto ao Departamento de Estado americano e determinou vários números aí interessantíssimos que muita gente vai ficar de boca aberta, tá? O que acontece? Muita gente acha que depois da pandemia há um movimento de negação de visto aqui no Brasil. E essa pesquisa vem para realmente botar por água abaixo esse tipo de argumento, tá? A pesquisa diz o seguinte, o primeiro país que mais emite visto americano no mundo é o México. Tem 1 milhão e 900 mil vistos emitidos no último ano, tá? Logo em seguida vem a China com 1 milhão de vistos. E em terceiro, no terceiro, o Brasil, né? O nosso Brasil com 815 mil vistos, tá? Entre mais de 90 tipos de vistos aí. Então, isso tira logo, né? A argumentação daquele pessoal que diz que o Brasil está sendo negado, todo mundo que entra lá sai negado. Cara, isso não é verdade e eu venho batendo nessa tecla em quase todos os vídeos, né? Acontece que a pessoa entra no consulado, né? Ela fica ali em torno de 10 a 15 minutos, é o tempo que a pessoa entra, fica na fila, é atendido, né? E sai. Geralmente são pessoas que são negadas, obviamente. A pessoa vai para a internet falar, não, estão negando. O tempo que eu estive lá, todo mundo na minha frente foi negado. Gente, pelo amor de Deus. Para você saber se estão negando ou não, é esse tipo de estudo aí. É esse tipo de argumento, é esse tipo de levantamento de dados de um ano junto ao Departamento de Estado americano, tá? E aí sim, olha que levantamento. Somos o terceiro no mundo, o terceiro no mundo que mais tem visto emitido, ou seja, que mais tem visto aprovado, tá? Isso mostra que se você fizer um processo limpo, né? Um processo bem feito, sem erros principalmente, e fazendo um treinamento para ter entrevista, com certeza o seu visto vai ser aprovado. Aí, os números estão aí, tá? E ainda tem gente que diz, estão negando. É um absurdo, né, gente? Pessoal, eu quero aproveitar aqui, ó. Você que assiste nossos vídeos, a gente tem visto lá que muita gente vê o vídeo, mas não se esquece de deixar o like. Esquece de se inscrever. Se inscreva aí, é muito rapidinho para você, para a gente significa muito, tá? Deixa o teu like aí também e compartilha esse vídeo com pessoas que também estão aí na mesma, querendo aplicar o vídeo, estão com dúvidas e tal. Eu vou tirar uma colinha aqui, ó, desse, voltando ao assunto que a gente está tratando, né? Desses 815 mil, gente, né, você vai ficar de boca aberta agora, 700 mil são só visto turista, tá? Então, sobra aí 100 mil para visto estudante, visto de trabalho, visto disso, visto daquilo, enfim. Dentre vários e vários tipos de visto aí que existem nos Estados Unidos, tá? Então, a grande massa, né, aquilo que eu falo sempre, a maioria quer o visto turista. Por que será que todo mundo quer o visto turista, né, gente? Óbvio, é o mais fácil e o mais barato. Poxa, barato? Você está dizendo que é barato? 160 dólares? Gente, tem visto que custa 550 dólares, tá? Então, 160 dólares é beleza, é o mais barato que tem. E o mais fácil? Por que ele é o mais fácil? E nega, tem gente que é negado. É o mais fácil porque você não precisa demonstrar, né? Por exemplo, visto estudante, se você não tiver 13 mil dólares na conta, não tem nem entrevista, tá? Precisa mostrar esse dinheiro, tá? Já o visto americano não tem essa obrigação. Então, assim, é o que menos precisa de pré-requisito, tá? Então, por isso é que a grande massa tenta o visto de turista, né? O turismo e negócio, né? O turismo e tratamento médico, a categoria B1 e B2. Essa reportagem eu vou deixar aí no link da descrição, tá? Pra você que quer conferir isso, tá? Isso aqui não é dados, fonte, voz da minha cabeça, não. Isso saiu lá no UOL, né? A reportagem da Band, a Band Notícias, juntamente com o UOL, noticiaram isso aí, tá? Tem uma coisa muito importante e muito interessante, tá? Olha só o que eu vou ler aqui. O consulado do Rio de Janeiro ficou em décimo em relação à aprovação, tá? Já o de São Paulo, é... Vou botar aqui, ó. O levantamento feito com base em dados oficiais do Departamento de Estado Norte-Americano de janeiro a dezembro de 2022. Ainda segundo o relatório da AG Immigration, o consulado dos Estados Unidos em São Paulo foi o terceiro posto diplomático no mundo que mais emitiu visto. Atrás somente de Monterrey, no México, e da Embaixada da Cidade do México. Mais uma falácia caindo por terra. Não, São Paulo eu não quero, não. São Paulo é o que mais nega. Eu fiquei lá, eu vi, todo mundo que entrava era negado. Tá aí, ó, gente. É isso que eu digo. Estudo pra mostrar, pra chegar a uma conclusão, pra falar, é isso. Departamento de Estado, com licença, pode me mostrar os dados aí? Tá aqui os dados, ó. Isso sim, tá? Então você tem aí, ó, São Paulo como mais aprova. Não é no Brasil, não. É no mundo. São Paulo é o que mais aprova no mundo, tá? Seguido de Rio de Janeiro, sendo que ficou em décimo, tá? E os demais, sim, estão atrás aí no ranking de aprovação. Beleza? Bom, gente, eu acho que nunca foi divulgado uma notícia tão boa, né? Pra quem tá querendo aplicar o visto, pra quem tá querendo entender melhor, né? A situação dos vistos americanos no Brasil, como é que tem sido desde a pandemia pra cá. Então, assim, eu digo sempre, esqueçam os boatos, esqueçam esses fóruns de internet que só servem pra botar minhoca na cabeça de quem tá tentando, tá? O Brasil, a prova é visto demais, tá aí a prova. Somos o terceiro no mundo, beleza? Somos o terceiro no mundo. São Paulo, a prova, sim, é o primeiro do Brasil, né? E o terceiro no mundo, beleza? Então, gente, não entrem nessa falácia aí, né, de dizer repetindo, ficar repetindo que tão negando, tão negando, não tão negando, não, tá? Tem que fazer um processo limpo, tem que fazer um processo correto e tem que fazer treinamento, tá? Se você estiver precisando de assessoria consular, procure a nossa agência. Os links estão aí, ó, na descrição, tá? Pra que você possa fazer um processo limpo que te dê chances de ser aprovado. Não é nada impossível, não tem nada de outro mundo, tá? E se você não quiser fazer assessoria com a gente, vai lá no link da nossa descrição também, que tem lá, ó. Tem o treinamento em vídeo, se você quiser. Tem o e-book informando como é que você faz o preenchimento da S160. Tem o preenchimento em vídeo, tem tudo ali. É só você clicar e você vai ver lá o melhor produto pra você, pra que você possa ter o êxito aí na tua aprovação, beleza? Então, gente, esse vídeo aqui falou o seguinte, ó, que o Brasil hoje tá em terceiro lugar entre os países que mais aprovam visto americano, tá? Perdemos pro México, perdemos pra China. Em relação ao consulado, São Paulo é o terceiro do mundo, tá? É o terceiro do mundo, repito, São Paulo é o terceiro do mundo, beleza? Que mais aprova, seguido do Rio de Janeiro, que tá em décimo ali no total, tá? Então, ó, esqueçam fofoquinha de internet, esqueçam grupinho não sei de que lá, fórum não sei das quantas. Isso aí é realidade. Isso aí são dados, né, baseados no Departamento de Estado americano, que é quem tem de fato esses dados. O resto é fofoca, o resto é falácia, tá? O resto é... são pessoas que foram negadas, que se acham no direito de ir pra internet e atrapalhar aqueles que estão querendo aplicar o seu visto, beleza? Galera, peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo aqui, ó, deixa um like, é bem tranquilo, bem rápido pra vocês e pra gente, ó, significa muito, tá? Em relação a se inscrever, por favor, se inscrevam, ative a notificação do sininho e passe esse vídeo pra outras pessoas aí que você conhece, que estão na mesma situação, querendo aplicar o visto, estão com dúvida e tal. Comenta aqui no vídeo, bota a tua dúvida, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Muito, 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 muito mesmo, muito obrigado pra você que esteve até aqui nesse vídeo. Você não sabe o quanto isso é importante pra gente, tá? Pra gente poder continuar fazendo o material aqui, pra gente continuar tirando as tuas dúvidas, tá? E se você tiver precisão de qualquer coisa em relação à assessoria consular, à agência de turismo, nós somos uma agência de turismo. É só procurar lá nas redes sociais, Viagens Looping, muito fácil, todas as redes sociais nós somos Viagens Looping, todas que você imaginar, tá? É só procurar a gente que a gente tá à tua disposição aí pra te ajudar. Valeu? Muito obrigado pra você que ficou até aqui e até a próxima.